E FALA NÃO 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 TEM VEZ A MAIS UM VIDEO DE CANAL DO GAME DRAVISHER Já estou errando E de volta com o Tomb Raider Eu ia falar 2, não sei porque mas tudo bem E da onde a gente parou a gente estava perto da torre Eu não sei se vai ter essa aventura aqui Ah é, tinha uma fogueira aqui Espera ai que eu vou fazer uma coisinha Falei que eu ia jogar roupa mas acho que eu vou trocar assim Em cada vídeo eu vou deixar uma roupa diferente para ela Essa aqui é da caçadora A caçadora acho que ela fica toda suja aparente Tudo bem, vamo lá Estão perto aqui Depois nós vamos falar um monte de pão Que tem que ir Ouça, olha aqui Eita, na caça Ainda lembra como ele joga Eu não lembro de muita coisa Faz tempo que eu não lembro Ok, aqui vai Eu to jogando para gravar mesmo Descobri com você Ah, além desse jogo eu tô pensando em gravar um ou outro Mas é da minha época O Yu-Gi-Oh for the Memo Ou Yu-Gi-Oh Kappa Que um dos jogos que eu achei Da minha infância Caraca Pior que eu não tô nem nendo Olha, ela tá fazendo Não, ela tá fazendo sozinha as coisas Mas se eu deixar apertado pra cima E ela vai andar E esses vídeos aí Eu não sei como que eu vou funcionar Porque eu vou começar As aulas Ai complica também Mas vou tentar gravar Deixar gravado pelo menos O último dia que seria Deixa eu sair daqui E editando conforme os dias aí Vou ver se eu consigo Esse aqui Eu acho que vocês vão ver Em março esses vídeos E eu tô gravando Tudo em fevereiro Vocês vão ficar sabendo isso no sétimo vídeo Que é esse aqui de Tom Brayden Brayden, Brayden Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Mano, ela tá subindo Como que ela vai descer? Tudo que sobe dez Como que ela vai descer? Alex? Laura Eu tô na panela Ok Ok A tower Deixar gravar o sinal Da transmissão Ok Ok Ok, encontre o canal de emergência E dê um sinal Sinal na sua rádio Antes de transmitir SOS Ei Nós temos tudo Para você Aqui, LC Obrigada Opa Oi Opa 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.